Monark anunciou aí, né, que vai voltar, falou uma data e tudo já, né. Monark Ferrez, não manjo quem é Ferrez, não, alguém sabe quem é o Ferrez? Aderem ao Rumble para competir com o YouTube no Brasil. Plataforma tem baixa moderação de conteúdos e promete liberdade quase total aos parceiros. Bruno Ayub, mais conhecido como Monark, está de volta a partir da próxima segunda-feira. Caramba, segunda-feira já, gente, ó, qual será que é o horário, né? Segunda-feira agora, dia 4, 4 do 4, o YouTube passará a apresentar um novo podcast no Rumble, uma plataforma de vídeo na mesma linha do YouTube, mas que procura ser diferenciado como uma promessa de dar ampla liberdade aos que neles estão hospedados, evitando a remoção de conteúdo. A gente viu o Rumble aquele dia, né, tem um outro vídeo aí da gente navegando no Rumble. Vou deixar o link na descrição pra vocês aí. É uma alternativa à cultura de cancelamento e de censura das big techs. Eu fui completamente censurado e desmonetizado do YouTube, de forma desproporcional, afirma o Monark. Ficou bravo. Ele foi demitido do Flow Podcast em fevereiro, depois de defender direitos de nazistas e se organizarem em um partido reconhecido pela lei. Mesmo depois da minha saída, o Flow seguiu sendo punido. Cagaram para as pessoas que trabalhavam lá e tinham contas a pagar. Aluguel. O YouTube tomou decisões covardes e injustas. Ah, palavras duras, hein? Palavras duras, hein? Covardes e injustas. Segue Monark, que apresentará o podcast Monark Talk. Aí, ó, o nome do... vai ser Monark Talk o nome. Bom nome? Vocês gostaram do nome? Monark Talk? É meio... Pouco original, né? Monark Talk? Pô, tinha nomes aí. Cancelar dos podcasts seria melhor, né? Achei mais criativo, mais original. De três a cinco vezes por semana e diz já ter quatro entrevistas agendadas para o primeiro programa. Quem serão que serão os primeiros? Deve ser o... Mamãe Falei, com certeza é um deles, velho, né? Mamãe Falei, deve ser um deles. Curti e vou assistir. Vou assistir também aqui. Na segunda-feira vamos estar aqui. É... Lançado em 2003 pelo... Ah, o Rumble foi lançado pelo Chris Pavloska e se descreve como favorável ao livre discurso. Mantém baixa moderação de conteúdo e pretende entrar com força também no Brasil para competir com o YouTube. Eita, peste. Competir com... Pô, será que eu devia ir para o Rumble? Começar a colocar meus conteúdos lá no Rumble? Acho que eu vou fazer, hein? Né? Vou fazer isso aí. Além do brasileiro Monark, a plataforma anunciará outra novidade. Em abril, ela passará a abrigar o escritor Reginaldo Ferreira da Silva, o Ferrez. Quem é esse mano, velho? Ferrez, eu não manjo não. Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu manjo ele. Ah, pode crer. Bom, o Ferrez era lá do Flow, né? Não tinha lá a parada do Flow? O Ferrez tinha, velho. Boa. Ele deixou o YouTube há um mês e comandará o programa de entrevista no novo endereço a partir do dia 8. Dia 8 vai ser quinta-feira, né? Não, segunda, 4. Deixa eu ver. Sexta-feira. Boa. Sexta-feira. Na estreia, vai entrevistar o Rapper Jr. Eu estava insatisfeito. A gente falava uma palavra e eles, no YouTube, não gostavam e já limitavam o alcance dos nossos vídeos. Não pode falar a palavra pelia, né? Por exemplo. Não pode falar a palavra chá. Chá com a sina. Meu programa era ao vivo. Não tinha editor. Os assuntos da periferia são pesados. Tinha problema o tempo todo. Fui desanimando. Disse o resto. Pô, o YouTube, às vezes, dá umas bolas fora mesmo. Isso é verdade, mano. Mas eles foram legais comigo. Eu já contei a história pra vocês aí já, né? Da minha desmonetização e depois o YouTube me deu um help aí. Foram legais comigo. O programa dele se chamará Ferreza em Construção. Vou entrevistar pessoas fora da zona de conforto delas sobre assuntos que não dominam, revela. Eita, aqui vai ter merda, hein? Pessoa falando sobre coisas que não dominam vai ter merda, hein? A promessa do Rumble, pra mim, foi de liberdade total. Segue o escritor. Boa. Com as duas contratações de personalidade de perfis políticos opostos, enquanto Monarca é identificado como de direito. Monarca é de direita, gente? Pior que era, ele fica nesse bagulho de liberal, né? Aquele liberalismo infantil, né? É, ele é meio de direita mesmo. Ferreza milita na esquerda. O Rumble pretende reforçar uma identidade pluralista. Boa. A plataforma já recebeu volumosos recursos de investidores vinculados à direita conservadora nos Estados Unidos. Cheirinho de merda. E abriga estrelas radicais como o estrategista político Steve Bannon. Ó o cheirinho, ó. Steve Bannon. Cheirinho de merda. O jarradialista Dambogno, o veículo estatal russo, o RT, também migrou para o Rumble, depois de seu noticiário no YouTube ser banido da Europa. Por outro lado, a plataforma já abriga entre outros considerados progressistas. O jornalista Green Gangwald, o congressista norte-americano Tuzli Gabald, que apoiou Bernie Sanders, e o singrafista Matthew Orfella, que trabalhou para a campanha de Sanders nas primárias do Partido Democrata. A negociação dos brasileiros com o Rumble, por sinal, foi intermediada por Glenn. Ó, que legal. Agora, em Casa Nova, a Monarca afirma que tirou algumas lições do episódio em que defendeu o direito de existência de um partido na Bostista, né? Vou falar igual o Nando Moura, Bostistas, e acabou demitido. Eu tenho que entender que existe um pessoal que está só esperando que eu cometa um deslize para meter a faca com tudo. Ai, papai. Preciso falar as coisas de forma inteligente para evitar isso. Isso é muito bom, viu, Monarca? Falar as coisas de forma inteligente é interessante. Preciso parar de beber a ponto de ficar bêbado no ar. Ô, lembra que eu falei isso aí pra vocês na época, mano? O fato dele estar bêbado, pro Igor e pro Folk Podcast é muito difícil sustentar uma defesa dele, tá ligado? Porque o cara estava bêbado num rolê de trampo, tá ligado, mano? Isso é embaçado, mano. E olha que, mano, que eu sou músico, tá ligado? Mano, eu não sou contra aquele negócio radical. Ah, pô, vou tocar ali como pode beber, coisa e tal. Mas, mano, se o seu trabalho lhe favorece isso, vocês veem que às vezes é live à noite aqui, eu tomo uma cervejinha, coisa e tal. Se o seu trabalho lhe dá essa oportunidade, beleza. Mas, mano, você parecer bêbado pra fazer o seu trabalho não é uma coisa muito legal, não, velho. Tá ligado? Mano, não tem como defender uma parada dessa. É, eu preciso parar de beber a ponto de ficar bêbado no ar. Não parece uma boa ideia. É, não parece mesmo. Estamos em um momento em que é difícil se comunicar. Existe uma intolerância muito grande e é preciso ter clareza na comunicação. No caso, eu fiz uma leitura da primeira emenda da Constituição Americana sobre liberdade de expressão. E me comuniquei de forma errada. Segue Monark. É, você não só se comunicou, né, Monark? Você falou a besteira também. Ele reafirma, no entanto, que eu errou. Mantenho meus pedidos de desculpas porque defendi a ideia da primeira emenda de um jeito totalmente insensível. Fui interpretado de forma errada e causei um sentimento negativo muitas vezes. Não, Monark, você não foi interpretado de forma errada. Você falou coisa errada, né? Você falou besteira, mano. As pessoas interpretou e... Até porque o que você falou não deixa muita margem pra interpretação, né? Tá ligado? Você falou besteira, mano. Falou besteira e já era, mano. Tem que falar simplesmente assim, velho. Falei besteira, mano. E retira o que eu disse, tá ligado? Ah, essa besteira que eu falei não é equivalente à proporção da pena que eu fui punido? Concordo, mano. Tamo junto. Você tem um ponto aí. Agora que você... As pessoas te interpretou errado? Não, mano. As pessoas não te interpretaram errado. Você foi muito claro no que você falou, tá ligado? Monark diz que ficou muito abalado ao se desligar do flow. Mas afirma que sempre teve a certeza de que conseguiria um novo espaço. Não cometi nenhum crime. Fui punido de forma desproporcional. Ah, e esse é um ponto. Mas se você quiser bater nesse ponto, beleza. Agora que você... Que as pessoas interpretaram errado? Mal interpretado? Não, isso aí não. Ele acredita que também o flow sofreu consequências duras demais. Tá sofrendo até hoje, né? A minha saída do programa foi muito difícil e traumatizante. Foram três anos de batalha com os colegas do podcast. Trabalhando todos os dias, morando junto. Isso deveria ter contado a favor deles. Mas o YouTube seguiu punindo o flow mesmo quando eu estava já fora. Achei desproporcional e injusto. Foi uma punição não a mim, mas a 80 pessoas que estão lá e precisam trabalhar. Afirma isso. É verdade. Concordo também, Monark. Monark diz que o NoRumble pretende seguir atuando da mesma forma de sempre. E afirma não ter alinhamento ideológico. Eu sou ideologicamente dependente. Não acredito na categorização das pessoas por caixas ideológicas. Dependendo dos assuntos, eu posso estar em caixas diferentes. Finaliza. Segundo os dados divulgados pela própria empresa, o Rumble vem crescendo e atingiu a marca de 39 milhões de usuários em janeiro desse ano. O número, apesar de alto, ainda está distante do que considera seu principal concorrente, o YouTube, que tem 2 bilhões de usuários mensais. Salve, Gordão Magro. Gostou? Foi a Mônica Belgramo, tá? Que fez a matéria. Monark falou que ia falar algumas coisas também no Twitter dele. Vamos ver. Ele postou aqui, ó. Desafio a todos os lacradores de internet me cancelarem lá no Rumble. Boa sorte. Tentem fazer eles me cancelarem. Aqui ele falando. Tudo bom? E aí, galera? Tudo bom? Como estão vocês também, meus haters? Vejam as suas lágrimas ali atrás. Por quê? Porque eu estou de volta e dessa vez você vai saber exatamente para onde eu estou indo, que é para o rumble.com barra Monark, tá bom? Vai ser o meu novo canal lá. Eu fui contratado pelo Rumble para ajudar eles no lançamento da plataforma aqui no Brasil. A primeira expansão internacional que eles estão fazendo em escolher o Brasil, porque é um mercado muito importante. E porque aqui a gente está sofrendo censura e cancelamento frequentemente. O YouTube já não é mais uma plataforma séria, ok? E ele vai calar você se você não tiver a mesma ideologia que o YouTube quer que você tenha ou que você não tenha o mesmo pensamento, que foi o que está acontecendo comigo. E com o Flow, que mesmo depois de ter me tirado, ainda continuou sendo desmonetizado. Então, se você quer liberdade para falar o que pensa, você pode ir lá para o rumble.com e vem comigo. Dia 4, lança o nosso podcast novo. F. F. Cuidado com a liberdade que você pensa, hein? Boa. Então é isso aí, galera. Vamos lá. Eu vou... Segunda-feira eu tenho um compromisso com vocês aí, tá? Ele não falou horário aqui, né? Não falou horário. Mas segunda-feira estamos aí, né? Acompanhando esse primeiro programa do Monark. Vamos estar aqui em live. Quem quiser comentar, trocar uma ideia. Como a minha live é pequena e vai ser muito grande, vocês podem vir aqui comigo, né? O React. Tá ligado? E aí a gente fica comentando sobre o assunto. Demorou? O que mais a gente tem aí? Vamos ver aqui. E o Dora já anunciou que rapou fora? Se soube...